Sim, eu lembro lembrei agora, você dizendo não tinha nada preparado, né e aí tem isso, agora aquela viagem que eu acredito que você estava junto em Aracaju ah, demais uma viagem que tinha a orquestra e eles tocaram primeiro e deixaram pra gente finalizar tarde da noite bem tarde já e as pessoas ficaram pra assistir a gente muito cansados e esse dia é legal de lembrar mas ele está muito próximo da morte dele então emociona até um pouco falar mas aquela noite ele estava incrível aquela noite ele conseguiu conduzir as pessoas e a gente tocou com entusiasmo, apesar de cansado, foi muito bacana marcante também foi recital meu primeiro recital foi na Associação dos Advogados em repertório toquei duas peças com o Yuri de Du nervosismo, né uma das coisas que no violão eu tive que trabalhar muito é o nervosismo porque tudo aparece se você está nervoso aparece na sonoridade tudo isso e uma vez que eu toquei no Coliseu esqueci no mexicano engraçado porque essa música que a Natália, minha esposa gosta muito e ali eu lembro que eu toquei tranquilo eu toquei com domínio e fiquei feliz eu consegui apreciar estar no palco vou fazer aquilo que eu faço no quarto a ideia é sempre essa no quarto eu vou ser muito bom mas na hora de reproduzir isso no palco não sai e naquele dia eu fiquei com a impressão de que eu me aproximei bastante daquilo que eu conseguia fazer sozinho, né porque também eu me deixei estar um pouco sozinho plateia, tudo escuro eu, não vou me concentrar no que eu tenho que fazer no que eu sei fazer estou tocando pra ele mas também estou tocando pra mim vou curtir esse momento espero que eles curtam comigo também então foi uma experiência bem bacana assim, de apresentação que pra mim ficou marcado que eu lembro agora, né pelo menos mas foi demais você citou a viagem pra Aracaju, né o que eu lembro dela eu acho que a gente tocou no aniversário da cidade um evento gigante, né e realmente, assim das apresentações que eu fiz foi uma das melhores em todos os sentidos, né o palco gigante o som o público, meu a gente estava tocando eu acho que era um palco colocado em frente da igreja ou era em frente de algum local muito importante da cidade e, meu aquelas aquelas apresentações que a gente faz pra uma multidão, né tinha muita gente assim e o impacto das pessoas cantando junto e o repertório repertório era sempre muito variado, né então, tem que tocar milhares de músicas que a gente tocava em Pocorri então, adorei essa sua lembrança e deixa marcado aqui a gente está gravando hoje é dia 10 de 2 de 2021, né e a gente tem estado frequentemente do Manzioni porque agora no último dia 26 de janeiro, né ele faleceu então, está muito recente todas as pessoas que a gente tem conversado que estão vivendo com ele sente essa saudade e também valoriza o trabalho que ele fez então, deixa até mais um registro da nossa pequena homenagem ao trabalho que ele fez sem dúvida e aí e aí